E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ebert Melgaço do curso de Olho no Enem. E hoje iremos resolver uma questão de física, obviamente, como vocês já me conhecem já de outros carnavais, sobre dilatação térmica, beleza? Vamos para a questão? Olha só, a questão diz o seguinte. A figura mostra um dispositivo que pode ser usado para ligar ou desligar um forno, dependendo da temperatura do local onde se encontra o sensor, no caso a barra AB. Essa barra é constituída de dois metais diferentes e, ao ser aquecida, fecha o circuito como indicado na figura B. O funcionamento do dispositivo indicado abaixo ocorre devido... Bom, vamos ver as alternativas primeiro e depois a gente vai discutir uma por uma. Letra A. Metais diferentes possuírem calores específicos diferentes. Letra B. Metais diferentes possuírem condutividades térmicas diferentes. Letra C. O calor fluir sempre de um corpo a uma temperatura maior para um corpo de temperatura menor e nunca ao contrário. Letra D. Os metais diferentes possuírem calores latentes diferentes. Ou letra E. Metais diferentes possuírem coeficientes de dilatação térmica diferentes. Vamos botar o pronunciado. Olha só. No caso, quando você tem uma situação como essa, chama-se de barra bimetálica. Ou seja, você tem uma barra ou uma superfície metálica em que ela é constituída de dois materiais metálicos diferentes. Cobre com zinco, cobre, ferro, ferro com outro material, ferro com alumínio, por exemplo, etc. Isso acontece muito na indústria quando vão fabricar alguns tipos de materiais. Um desses materiais, por exemplo, é o detector de incêndio. No caso, seria o sensor que aciona não só o alarme de incêndio, mas também aquele splinter, que seria, no caso, o esguichador de água para conter o incêndio. Então, como é que ele funciona? Você tem uma lâmina bimetálica parecida com essa daqui da figura. E na hora que o fogo, vamos supor que aqueça a caneta, seja a lâmina bimetálica. Quando o fogo começa a aquecer essa lâmina bimetálica, ela começa a envergar. À medida que ela enverga, ela vai tocar a outra ponta metálica do circuito. Quando ela fecha esse circuito, pode ser um circuito elétrico ou eletrônico, ele aciona o dispositivo que liga o alarme contra o incêndio ou até mesmo o esguichador de água para conter o incêndio. Então, é assim que a lâmina bimetálica funciona. Ou seja, eu tenho dois materiais diferentes. Um, no caso, vai dilatar mais do que o outro. Então, olha só já a dica da questão aí. Eu sei que eu vou ter que analisar em relação à dilatação dos materiais. Vamos ver a questão. Então, beleza. Temos aqui que ele diz o seguinte. Que temos um sensor ligado, a barra AB, que são constituídos de dois materiais diferentes. Perceba que a barra, ela enverga no sentido de B. Ou seja, não sei se dá para notar muito bem na figura, mas tem aqui uma linha um pouco mais escura na região da letra B e uma linha um pouco mais clara na região da letra A. O A maiúsculo e o B maiúsculo que estão aqui. Está vendo? Aqui eu tenho a região mais escura e aqui eu tenho a região um pouco mais clara. Então, nota-se que na hora que o objeto começa a aquecer, ele está aqui falando que ele é usado para ligar ou desligar o forno. Quando ela é aquecida, ela enverga no sentido de B. Ou seja, isso me mostra que a barra, quando você aquece ela, a barra A, ela dilata mais do que a barra B. Porque ela vai envergar, ela vai empurrar a barra B, que está colada com ela. Esse dispositivo está colado, ou até mesmo soldado, não sei dizer. Em direção ao ponto B para fechar o circuito. Bom, agora que nós já falamos que tem relação com dilatação, porque o material vai sofrer uma deformação, vamos analisar agora as alternativas. A letra A. Metais diferentes possuírem calores específicos diferentes até existe uma relação com o calor específico, porque um vai conduzir um pouco melhor do que o outro. Porém, como os dois são metais e também os dois vão sofrer uma deformação, o calor específico está relacionado à mudança de temperatura. Então, a letra A, podemos aqui dizer que é falsa. Letra B. Metais diferentes possuírem condutividades térmicas diferentes. Novamente, essa parte de condutividade térmica, de conduzir calor, tem relação com temperatura, não com a deformação do material e fluxo de calor. Então, a letra B também vai ser falsa. Letra C. O calor flui sempre de um corpo de uma temperatura maior para o menor. Nunca ocorreu o fluxo contrário. Essa letra C é o seguinte. No caso da letra C, nós temos aí o conceito de uma lei da termodinâmica, em que vai dizer que o calor, ou a energia térmica, ele sempre flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Ele não explica o porquê que esse fenômeno acontece aqui na figura anterior. Essa figura aqui. Ele não está explicando por que a barra se enverga quando ela sofre um aquecimento, ou por que ela retorna à sua posição inicial quando ela é esfriada. Beleza? Ele apenas diz o conceito formal de calor. Então, a letra C também vai ser falsa. Pelo menos falsa em relação ao que o enunciado propõe. Sobrou aqui a letra D e a letra E. A letra D diz o seguinte. Metais diferentes possuírem calores latentes diferentes. Calor latente é relacionado com a mudança do estado físico. Ok? Não com o fato do objeto ele sofrer uma deformação em si, porque a dilatação é você deformar, mudar a forma do material. Então, de acordo com o enunciado, a letra D não nos cabe. Então, sobrou aqui a letra E. Metais diferentes possuem coeficientes de dilatação térmica diferentes. Sim, essa aqui corresponde com o enunciado. Por quê? Eu estou notando que a barra bimetálica, a lâmina da barra bimetálica, ela enverga, ela sofre uma deformação quando ela é aquecida, aqui, quando ela é aquecida ou quando ela é resfriada. Então, a letra E é a alternativa correta. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da questão. Revisem ela com calma, tá? É uma questão teórica, bem simples de se resolver, mas que requer atenção, assim como qualquer outra questão de qualquer outra área do conhecimento. Lembre-se que no Enem, você tem ali que contar com várias possibilidades de cansaço, desgaste, etc. Então, a concentração para resolver uma questão simples como essa é fundamental. No mais, um abraço, revisem com os amigos e que a massa vezes aceleração esteja com vocês, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho